Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo Mas vou dar um vídeo explicativo aqui pra vocês da parte técnica de chapa quando vocês estão jogando na linha 1 Linha 1 é quando vocês estão próximos da rede Quadra dividida em linha 1, 2 e 3 Então quando eu estou na linha 1, vou executar o passe, muitos de vocês acabam fazendo o fundamento de forma errada Por quê? Porque acaba direcionando o passe pro companheiro Ao invés de você colocar a bola só pra cima, você chega na frente, lá na rede, colocando, direcionando o passe pro companheiro Com isso você tem que ganhar tempo de bola, tempo de bola não é só pra atacar, como eu sempre falo Tempo de bola pra tudo no futebol E esse é um trabalho técnico, você precisa realmente ter um bom tempo de bola, tá? Ter noção de espaço, onde você vai estar e apenas colocar a bola pra cima Então vou executar o passe de forma correta, como você deve chegar na rede Ok? Então eu vou sair da minha posição base, posição inicial Vou chegar à frente, ó Coloquei a bola pra cima Outro ponto importante, ó, meu quadril está virado pra rede Tá? Meu quadril está virado pra rede E muitos de vocês que não chegam na base no ponto final, acabam fazendo isso aqui, ó Direcionando o passe pro companheiro Desse jeito vocês vão errar sempre Então, recapitulando, eu tenho que chegar na frente Colocar a minha perna esquerda na frente Virei base, meu quadril virado pra rede E não lateralmente, ok? Vai Só pra cima a bola, beleza? Tamo junto